Olha só essa história trazida pra nós aqui pelo Tiago Mello. Um ônibus com detentos portando drogas e celulares foi interceptado em uma operação integrada das Forças de Segurança Pública do Piauí. Isso foi na BR-343, no município de Campo Maior, a 78 quilômetros de Teresina. Detalhe, é normal, normal não é, mas é comum se ver, por exemplo, um ônibus transportando lá passageiros e esses passageiros estarem levando drogas. Aí a polícia faz a operação, o serviço de inteligência, aquele negócio todo. Agora, a surpresa é o destino pra onde ia esse ônibus. Tiago Mello. O ônibus que deveria fazer a linha Parnaíba-Luís Correia estava fora da rota. Após monitoramento do serviço de inteligência, o coletivo foi abordado em Campo Maior. Dentro, havia 30 detentos retornando do litoral, onde passaram o período do Dia dos Pais. Eles portavam drogas, celulares e carregadores e tentariam adentrar o presídio semiaberto Major César Oliveira com o material. Embora a gente tenha uma equipe muito qualificada na Major César, mas com certeza o policial ao final do dia vai estar cansado e provavelmente pode deixar passar à vista algo que seja ilícito. Então eles pensaram até no horário em chegar no final do dia trabalhando essa possibilidade. Os detentos flagrados no chamado bonde do crime respondem a crimes graves como tráfico de drogas, roubo e homicídio e já estariam cumprindo a fase final da pena. De acordo com o Draco, todos são do Comando Vermelho, facção cuja base mais forte no Piauí fica no litoral. A organização criminosa teria financiado a viagem dos componentes. Levantamentos mostram que o mesmo ônibus fez o trajeto de ida do grupo de Teresina até o litoral. O traslado, segundo o motorista, custou 4 mil reais. Ele, o condutor, é um ex-detento da Major César Oliveira. A empresa deve ser investigada. A polícia quer entender o nível de relação entre ela e o Comando Vermelho. Curiosamente, o coletivo traz a frase, a grande família. Por coincidência ou não, este termo, família, é amplamente usado pelas facções para designar vínculo e união entre os membros. Informações preliminares até, própria confissão de alguns dos que foram autuados. Esse veículo realmente foi alugado por uma organização criminosa. Inclusive, a gente já tem até a qualificação de alguns dos indivíduos, do responsável por fazer esse agenciamento. A gente vai dar continuidade a essas investigações. Sete presos foram autuados em flagrante por tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa. A interceptação impediu que a droga entrasse no sistema prisional. Participaram da operação as polícias civil, militar, rodoviária federal e a Secretaria de Justiça. A administração penitenciária irá informar ao Poder Judiciário a relação dos detentos do bonde do crime para que eles voltem ao regime fechado. Eu tenho certeza de que esse flagrante será homologado hoje no decorrer da audiência de custódia e essa prisão será convertida em uma prisão preventiva. E no decorrer das nossas investigações, eu não tenho dúvida de que outras pessoas que tenham relação com essa organização criminosa e também com o aluguel, com o frete desse veículo, serão presos aqui pelo departamento.